Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Leila Matos, sou aqui do canal Vitrinha do Tricô e Crochê, e hoje eu venho trazer para vocês a terceira aula do nosso jogo para banheiro econômico. Você sabe quantas gramas você vai gastar para fazer esse jogo de três peças? Apenas 622 gramas no fio 6, apenas, nada mais que isso. Para fazer essa capinha aqui da tampa do vaso, eu gastei apenas 280 gramas, não, 215 gramas no fio 6. Se você fazer ela no fio 8, você vai gastar 280 gramas, tá ok? Eu usei a agulha número 3,5, você pode usar entre a 3,5 ou a 4, dependendo da tensão do seu ponto. Se você for usar o barbante número 8, eu aconselho, o barbante número 5, eu, não, número 8, desculpa, o barbante número 8, eu aconselho você a usar agulha 4,5 a 5, depende da tensão do seu ponto. Como eu vou fazer aula aqui no fio 6, eu vou usar 3,5. Esta aula, meus amores, tem a parceria do nosso parceirão aí, os barbantes soberano, tá? Olha que cor linda, eu vou usar essa cor aqui no jogo todo, a cor castanho, 47, você pode adquirir diretamente aí na descrição do vídeo, tem um link que te leva direto lá, que é o link do Mercado Livre, onde você vai conseguir fazer a sua compra e receber na comodidade do seu lar. E fazendo a sua compra, eu não custo nada você dizer que você veio por indicação aqui do canal, porque assim fortalece a nossa parceria. Meninos e meninas, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, meu Instagram é arroba leilavitrine do tricô crochê, eu espero vocês lá. E se você fazer qualquer uma dessas peças aqui pro nosso canal, marca lá com a hashtag vitrine do tricô crochê, ou marca o meu perfil, que eu terei um prazer enorme em deixar meu comentário carinhoso lá, fortalecendo o seu trabalho, e repostar a sua peça no meu stories. Meninos e meninas, também temos o nosso grupo lá no Facebook, estejam à vontade, é um grupo maravilhoso, onde você pode aprender e ter diversas peças para a sua diversidade, tanto para vender, quanto para o seu lar, ou para até presentear, por que não, né? Então, meninas e meninos, vamos parar de conversa? Bora comigo, bora crochetar, vamos lá? Prontinho, meninos e meninas, vamos a início, a nossa terceira peça do nosso jogo de banheira econômica. Você vai começar com 47 correntinhas. Eu fiz aqui o meu cordão com 47 correntinhas, vou laçar a minha agulha e vou colocar um ponto alto na oitava correntinha. Ok? Agora, o que você vai fazer? Agora, você vai fazer mais três pontos altos, um ponto alto para cada correntinha, ficando com um conjuntinho de quatro pontos altos, um após o outro. Ficamos assim, com quatro pontos altos. Agora, vamos fazer duas correntinhas, vamos laçar a nossa agulha, pular um, dois, vamos fazer um ponto alto no terceiro. Feito um ponto alto no terceiro, agora, você vai fazer mais 27 pontos. Vai ficar com um total de 28 pontos. Um após o outro. Lembrando que essas correntinhas, elas não podem ser muito apertadas e nem muito folgadas. Treine bem a tensão do seu ponto, tá ok? Então, vamos lá. Até completar 28 pontos. Prontinho, fiz aqui os meus 28 pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, vou laçar a minha agulha, vou pular um, dois, vou na terceira correntinha e só vai sobrar quatro pontos. Eu irei fazer os quatro pontos altos, as quatro correntinhas que estão sobrando um ponto alto para cada correntinha, Ficando com um conjuntinho de quatro pontos altos. Certo? Então, a sua primeira carreira, ela ficou assim. Agora, você vai subir três correntinhas, vai fazer mais duas. Três equivale ao seu ponto alto e duas equivale ao espaço. Vire o seu trabalho e laça a sua agulha e coloca um ponto alto, você vai pular um, dois, e vai lá no terceiro ou último e vai fazer um ponto alto. Vai fazer agora mais dois pontos altos, onde nós temos as duas correntinhas. Vai laçar a sua agulha e fazer um ponto alto aqui, no primeiro ponto alto aqui desse conjuntinho de 28 pontos. Ficamos assim. Agora, você vai fazer duas correntinhas, vai laçar a sua agulha, vai pular um, dois, vai até o terceiro e vai fazer um ponto alto. Agora, você vai fazer uma sequência de 26 pontos. 26 não, 22 pontos altos, tá certo? Vou fazer aqui os meus 22, contando com esse primeiro, eu retomo aqui com vocês. Então, vamos lá. Pronto, meninas e meninos. Fizemos aqui 22 pontos altos. Faça agora duas correntinhas, laça a sua agulha, pula um, dois, vai no terceiro e faça um ponto alto. Dentro desse espaço de duas correntinhas, faça dois pontos altos. Laça a sua agulha e nesse primeiro ponto, faça um ponto alto. Duas correntinhas, laça a sua agulha e nesse primeiro, no último ponto aqui desse conjuntinho de quatro pontos, faça um ponto alto. Dentro aqui dessa argolinha, você vai fazer dez pontos altos. Temos aqui um ponto aqui no último ponto, dez pontos dentro da argola, laçamos a nossa agulha e vamos fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto. Ou seja, ficamos no total da nossa curva com doze pontos altos. Um em cada lateral e dez aqui no centro. Faça agora duas correntinhas. Laça a sua agulha, vá no primeiro ponto aqui desse conjuntinho de quatro pontos, ou no último, né? E faça um ponto alto. Dentro desse espaço aqui de duas correntinhas, faça dois pontos altos. E no primeiro ponto, você vai fazer um ponto alto. Ou seja, ficamos novamente com um conjuntinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas, laçamos a nossa agulha, pulamos um, dois, vamos até o terceiro ponto. E daqui em diante, nós iremos fazer mais vinte e dois pontos. Feito os vinte e dois pontos, eu retomo aqui com vocês. Vamos lá? Feito os vinte e dois pontos, você vai fazer agora duas correntinhas. Vai laçar a sua agulha e vai colocar um ponto alto aqui no último ponto. Neste espaço de duas correntinhas, você vai fazer dois pontos altos. Vai laçar a sua agulha e nesse primeiro ponto alto, você vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas, laça a sua agulha e um ponto alto no último ponto. Ficamos assim a nossa primeira carreira em volta. Vamos subir três correntinhas. Vira o seu trabalho, faça duas correntinhas, laça a sua agulha, vá para esse primeiro ponto e faça um ponto alto. Duas correntinhas, laça a sua agulha, pula um, dois, vai no terceiro e faça outro ponto alto. Aqui dentro desse espaço, com duas correntinhas, você vai fazer dois pontos altos. Nesse primeiro ponto, você vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vai laçar a sua agulha, pula um, dois, vai no terceiro e vai fazer um ponto alto. Agora, você vai fazer um total de, nós tínhamos 22, né, 16 pontos altos. 16, 16 pontos altos. Vou fazer aqui os meus 16 e retomo com vocês. Feito aqui 16 pontos altos, você vai fazer duas correntinhas, vai laçar a sua agulha, vai pular um, dois, vai no terceiro ponto e vai fazer um ponto alto. Nesse espaço, onde eu tenho duas correntinhas, você vai fazer dois pontos altos. Um, dois. Vai laçar a sua agulha e no próximo ponto, você vai fazer um ponto alto. Ficando com o conjuntinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas, laça a sua agulha, pula um, dois, vai no próximo ponto e faça um ponto alto. Duas correntinhas. Agora, nós iremos começar a trabalhar a nossa curva. Vá no primeiro ponto e faça um ponto alto. Vá no segundo e faça outro ponto alto. Faça duas correntinhas, vá no próximo ponto e faça um ponto alto. Vá no próximo e faça outro ponto alto. Duas correntinhas, laça a sua agulha, vá para o próximo ponto e faça um ponto alto. Laça a sua agulha, vá para o próximo ponto e faça outro ponto alto. duas correntinhas, vá para o próximo ponto e faça um ponto alto, para o próximo ponto faça outro ponto alto, duas correntinhas, laça sua agulha, vá para o próximo ponto e faça um ponto alto, vá para o próximo e faça outro ponto alto, duas correntinhas e faça outro ponto alto no próximo ponto, laça sua agulha e faça mais um ponto alto. Prontinho, meninas e meninos, estamos aqui com seis conjuntinhos de dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Agora, você vai fazer o quê? Duas correntinhas, laçar sua agulha, um ponto alto aqui nesse próximo ponto. Duas correntinhas, laçar sua agulha, pular um, dois, e um ponto alto aqui no próximo ponto. Dentro desse espaço de duas correntinhas, você vai fazer dois pontos altos. Laça sua agulha e faça outro ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas, laça sua agulha, pula um, dois, vai no terceiro e faça um ponto. Agora, você vai fazer uma sequência de 15 pontos, ficando com 16, contando com este primeiro que nós fizemos. Chegou aqui no final, você vai repetir o que nós fizemos aqui, você vai fazer aqui. Tá bom? Então, essa tampinha também é um tapete espelho. Então, o que eu fiz este lado, eu vou repetir desse. Então, você vai fazer 16 pontos. Se é com 16 pontos, você vai fazer duas correntinhas, vai colocar um ponto alto aqui. Aqui dentro, você vai colocar dois pontos altos aqui, tá vendo? E aqui no primeiro, você vai colocar um ponto alto. Duas correntinhas, vai pular os dois pontos e fazer um ponto alto aqui. Duas correntinhas, vai colocar um ponto alto aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Tá ok? Aí, eu volto com vocês para darmos sequência na próxima carreira. É a mesma coisa que você fez aqui, você vai repetir aqui agora. Tá certo? Então, vamos lá. Prontinho. Já voltei, já terminei aqui a minha carreira. Olha como ela ficou, tá vendo? Idêntica ao outro lado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou subir três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Viro o meu trabalho, faço duas correntinhas, que equivale ao meu espaço. Laço a minha agulha e no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, vou para o próximo ponto, eu vou fazer outro ponto alto. Duas correntinhas, vou pular dois pontos, e no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Agora, nesse espaço onde eu tenho duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Vou laçar a minha agulha e no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de quatro pontos altos. Faço agora, duas correntinhas, laço a minha agulha, pulo um, dois, vou no terceiro e faço outro ponto alto. Agora, eu vou fazer um total de dez pontos altos. Feito os dez pontos altos, nós voltamos. Então, vamos lá? Prontinho. Fiz aqui dez pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, vou laçar a minha agulha, vou pular um, dois, vou no terceiro ponto e vou fazer um ponto alto. Vou aqui no espaço onde eu tenho duas correntinhas e vou fazer dois pontos altos. Vou laçar a minha agulha e no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, laçar a minha agulha, pular um, dois, e vou fazer um ponto alto no próximo ponto. Ou seja, no terceiro ponto, é o último ponto aqui. Duas correntinhas, vou laçar a minha agulha e vou fazer um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas, laçar a minha agulha e agora vamos trabalhar nossa curva. No primeiro ponto aqui desse conjuntinho de ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo, eu vou fazer dois pontos altos, vou fazer um aumento aqui nesta carreira. Duas correntinhas, laço a minha agulha, um ponto alto no primeiro ponto alto. No segundo, eu vou fazer dois pontos altos. Você vai fazer isso até completar cinco conjuntinhos aqui, tá certo? No último conjuntinho, eu venho fazendo com vocês. E eu vou separar esses conjuntinhos por duas correntinhas. Então, vamos lá? Vamos crochetar? Prontinho. Voltei. Agora, nós iremos fazer aqui o nosso último motivo. Faça duas correntinhas, laça a sua agulha, faça um ponto alto no primeiro ponto alto. Aqui, nós estamos fazendo o aumento aqui no último ponto. Nesse último motivo, nós iremos fazer o aumento no primeiro ponto. Então, você vai fazer mais um ponto alto no primeiro ponto e irá ficar com dois pontos. Nós iremos ficar com dois pontos. Está assim. Ó, tá vendo? Por que aquele muda o mogo de aumentar? Porque nós precisamos dessa parte aqui e desta aqui reta, tá? Então, sempre o aumento aqui no primeiro, nesse motivo. Uma hora o aumento aqui vai ser no primeiro e outra hora aqui vai ser no último, tá bom? Então, vamos lá. Vamos crochetar aqui. Conforme nós vamos crochetando, você vai entender. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas. Pula um, dois, um ponto alto no próximo ponto, tá vendo? Deixando dois aqui sem fazer. Agora, nesse espaço onde eu tenho duas correntinhas, você vai fazer dois pontos altos. Ficando assim. E vai laçar a sua agulha e fazer um ponto alto aqui no primeiro. Aí, agora, o que você fez aqui deste lado, você vai continuar fazendo aqui, tá ok? Quando terminar esta carreira, aí eu volto com vocês, tá? É uma capinha e espelho. O que você fez aqui, você vai fazer aqui. Tá certo? Então, vamos lá? Vamos crochetar? Prontinho. Voltei com vocês. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Faça agora, três correntinhas. Uma, duas, três. Vira o seu trabalho. Faça agora, duas correntinhas. Laça a sua agulha e um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas, um ponto alto aqui no próximo ponto, nesse conjuntinho de quatro pontos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Você vai pular um, dois, vai no terceiro e vai fazer um ponto alto. Vai fazer dois pontos altos no espaço que você tem duas correntinhas. Vai laçar a sua agulha e fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto. Ficando com o conjuntinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas. Aí, você vai pular um, dois e vai fazer um ponto alto aqui no terceiro. Aí, agora, você vai fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Ficamos com um conjuntinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas. Laça a sua agulha. Pula um, dois. Vai no terceiro e faça um ponto alto. Nesse espaço onde você tem duas correntinhas, faça dois pontos altos. Laça a sua agulha e faça um ponto alto no próximo ponto. Ficando agora com o conjuntinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas. Vamos pular um, dois e um ponto alto aqui no terceiro. Duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas. E agora, nós vamos trabalhar aqui na nossa curva. A nossa curva, o aumento sempre será do lado do aumento. Tá certo? Ó. Aqui, o aumento deste desenho foi feito aqui no segundo ponto. Tá vendo? Então, eu não vou fazer o aumento aqui no primeiro. Primeiro, porque aqui a minha, o meu primeiro motivo, ele tem que ficar reto até o final. Tá? O meu primeiro, o meu último motivo. Tem que ficar reto. Então, vamos lá. É só você seguir o aumento do mesmo lado do aumento, tá? Na carreira anterior, o aumento estava aqui. Então, agora, eu vou fazer o aumento aqui nesse último ponto. Fazendo um ponto alto aqui no meu primeiro ponto. Aí, agora aqui, eu vou fazer outro ponto alto. E aqui no meu último ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Ficando com o total de quatro pontos altos. Eu tinha três, agora eu tenho dois. Agora, você vai fazer duas correntinhas. Chegamos aqui no próximo motivo. Tá vendo que o aumento tá aqui no primeiro ponto? Então, o meu aumento aqui nesta vez, nesta carreira, vai ser no primeiro ponto. Vou fazer dois pontos no primeiro ponto. Um ponto no próximo ponto. Outro ponto no próximo ponto. Fiquei, novamente, com um total de quatro pontos. Aí, eu faço duas correntinhas e vou repetir o processo em todos. Tá vendo que o aumento aqui no próximo está aqui logo no começo? Aqui também. E aqui também. E até aqui no meu último. Aí, eu aumento fazendo aqui no começo. A minha parte reta continuará reta. Tá certo? Aí, você vai fazer esses aumentos aqui. Conforme eu expliquei agora pra vocês. Tá vendo? O aumento sempre vai ser no mesmo ponto do aumento da carreira anterior. Ou seja, você vai agora, você tinha três pontos. Agora, você vai ficar com quatro pontos em cada um dos seis motivos, seguindo o aumento na ordem correta. Chegou aqui, nessa lateral aqui. O que você fez aqui comigo, você vai repetir aqui. Tá certo? Então, não tem segredo. Vai ser quatro pontos aqui no meio, mais quatro pontos aqui nesse conjuntinho, mais quatro pontos aqui nesse conjuntinho. Respeitando o primeiro ponto, que é sempre aqui no primeiro ponto. E o último ponto também aqui no primeiro ponto. Respeitando essas diretrizes, o seu trabalho vai ficar perfeitinho. Chegou aqui, você vai fazer um ponto alto. Fazer as duas correntinhas. E um ponto alto aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Vou fazer toda a minha carreira, e volto com vocês para dar uma sequência à próxima carreira. Prontinho. Vamos voltar? Já terminei aqui a minha carreira, tá vendo? Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu fiz aqui. E, isolantes, eu fiz no lugar corretinho, como eu expliquei pra vocês. Agora, você vai subir três correntinhas, que equivale ao seu primeiro ponto alto. Vai virar o seu trabalho, vai fazer mais duas, que equivale ao seu espaço. Vai laçar a sua agulha e vai fazer um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto aqui no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Vai pular um, dois, e vai fazer um ponto alto aqui nesse próximo ponto alto. Aí, aqui nesse espaço que eu tenho duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Vou laçar minha agulha e fazer um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, vou laçar minha agulha, pular um, dois, e fazer um ponto alto aqui nesse próximo ponto alto. Agora, aqui eu vou pular, fazer dois pontos altos aqui nesse espaço de duas correntinhas. Vou laçar minha agulha e fazer um ponto alto no próximo ponto alto. Então, nós ficamos assim, ok? Aí, agora, você vai fazer duas correntinhas, vai pular um, dois, e um ponto alto aqui no próximo ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas e agora, nós vamos trabalhar a curva. A curva ainda continua sendo daquela mesma maneira. Eu vou fazer o meu aumento no mesmo largo do aumento da carreira anterior. Tá vendo que aqui na parte reta continua reta. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, e no último, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Fiquei com um total de cinco pontos altos. Duas correntinhas, cheguei no próximo. O aumento tá onde? Tá aqui no começo ou no final? Ó, está aqui no final. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, e no quarto e último ponto, eu irei fazer dois pontos altos. Ficando com um total de cinco pontos altos. Você vai fazer esse mesmo padrão nos próximos motivos. Lembrando que aqui no último, o aumento também tem que ser aqui pra dentro. Tá certo? Que nem o que nós estamos fazendo, o aumento aqui no último ponto. Chegou aqui no último motivo, o aumento será no primeiro ponto, porque na parte reta não posso ter aumento. Ela tem que ficar retinha. Terminou aqui a sua parte oval, você vai fazer a sua parte reta igual você fez esta aqui comigo. Tá bom? Terminou aqui, eu volto com vocês para fazermos a próxima carreira. Prontinho, meninas. Voltei aqui com vocês. Agora, nós vamos fazer três correntinhas que equivalem ao nosso primeiro ponto alto. Vira o seu trabalho. E agora, você vai fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vai laçar a sua agulha e fazer um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, laçar a sua agulha e um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, laçar a sua agulha e um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, laçar a sua agulha e um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, laçar a sua agulha e um ponto alto aqui no próximo ponto alto. Duas correntinhas, laça a sua agulha, aí você vai pular um, dois, vai no terceiro, faça um ponto alto. Aqui nesse espaço que você tem duas correntinhas, faça dois pontos altos. Um e dois. Laça a sua agulha e faça mais um ponto alto no primeiro ponto alto. Fiquei com um total de quatro pontos altos. Duas correntinhas, pulo um, dois, vou no terceiro, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço a minha agulha e vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laçamos a agulha, vamos para o próximo ponto e vamos fazer outro ponto alto. Duas correntinhas, laçamos a agulha e vamos para o próximo ponto, onde faremos outro ponto alto. Duas correntinhas, chegamos na nossa curva. O aumento, aqui, nós não iremos fazer aumentos, nós estamos já com cinco pontos. Agora, nós iremos começar a diminuição. Então, aqui no primeiro ponto. E a diminuição também será do mesmo lado do aumento, tá vendo? Tá aqui. Então, aqui o primeiro ponto. O segundo ponto. O terceiro ponto. E o quarto ponto. Diminuamos, diminui um ponto a cada carreira. Tá certo? Aí, você vai fazer duas correntinhas, laçar sua agulha. Tá vendo esse espaço que você tem duas correntinhas? Faça um ponto alto nele. Duas correntinhas, laça sua agulha. Agora, o aumento está aqui deste lado. Então, aqui eu vou pular o primeiro ponto, vou para o segundo e vou fazer um ponto alto. Irei fazer ponto alto em ponto alto até completar os quatro pontos. Porque nesta carreira, o meu conjuntinho irá ficar com quatro pontos. Na carreira anterior eu tinha cinco, estou diminuindo. Nessa carreira eu vou ficar com quatro. Duas correntinhas, laça a agulha, um ponto alto no espaço onde tem duas correntinhas. Duas correntinhas. Aí, você vai pular o primeiro ponto, porque o aumento está deste lado. Vai pular o primeiro ponto e vai fazer um ponto alto no próximo ponto. Um, dois, três e quatro. Tá vendo como que ficou? Você vai fazer este processo pelos outros três motivos. Tá vendo? Fazendo a diminuição do mesmo lado do aumento. O aumento aqui deste aqui está aqui logo no início. Então, eu já vou diminuir aqui no início. Aqui é a mesma coisa. E aqui no último, a mesma coisa. Cheguei aqui na minha parte reta, o que eu fiz aqui deste lado, eu irei fazer do outro lado. Tá ok? Quando terminarmos essa carreira, nós retomamos aqui para darmos continuidade ao nosso lindo trabalho. Prontinho. Já encerrei aqui a nossa carreira. Agora, você vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. O que equivale ao seu ponto alto? Faça duas correntinhas. O que equivale ao seu espaço? Vira o seu trabalho. Laça a sua agulha e um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas. Laça a sua agulha e um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas. Laça a sua agulha e um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas. Laça a sua agulha e um ponto alto no próximo ponto. E assim nós vamos. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. Chegamos aqui no conjuntinho de quatro pontos altos. Vamos fazer um ponto alto no primeiro ponto. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos pular os dois. E vamos no terceiro e vamos fazer um ponto alto. Faça duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas, um ponto... E agora, nós vamos chegar aqui na nossa curva. A curva, vamos continuar de fazer a diminuição. A diminuição vai continuar do mesmo lado. Nessa carreira aqui, nós temos quatro pontos. Nós iremos ficar com três. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, e um ponto alto no terceiro. Feito isso, nós fizemos a nossa diminuição. Vamos fazer duas correntinhas. Tá vendo aquelas duas casinhas que fizemos? Aqui na primeira, nós vamos colocar um ponto alto. Duas correntinhas, vamos na segunda e vamos fazer outro ponto alto. Duas correntinhas e vamos trabalhar o próximo motivo. A diminuição vai continuar do mesmo lado. Então, aqui a diminuição tá deste lado. Então, aqui eu vou fazer um, dois e três. Então, meus amores, a nossa curva é praticamente assim, tá bom? A diminuição sempre será do mesmo lado também. E aqui nessa parte entre um motivo e outro, reparem que você tinha duas casinhas, agora você tem três casinhas, tá bom? Vou fazer toda aqui a minha carreira. Aí, vamos lá, deixa eu explicar direitinho, né? Aí, chegou aqui, você vai fazer duas correntinhas e vai fazer a mesma coisa. Um ponto alto aqui, duas correntinhas e um ponto alto aqui. Chegou aqui no motivo, a diminuição fica deste lado. Então, aqui você vai fazer um, dois, três, a diminuição aqui. Aqui no último, reparem que a diminuição já está no começo. Então, você vai fazer aqui, vai pular o primeiro ponto e vai fazer os três últimos e a nossa parte reta continuará reta. Chegou aqui, é uma carreira todinha de ponto grade. Repararam? Todinha de ponto grade aqui, tá? Aí, vai terminar essa carreira e eu retomo com vocês para darmos continuidade na próxima carreira. Então, vamos lá. Prontinho, meus amores, voltei aqui com vocês. Agora, você vai subir três correntinhas, que equivale ao seu ponto alto. Vai virar o seu trabalho, vai fazer dois, duas correntinhas e vai fazer um ponto alto no próximo ponto alto. Esse processo de duas correntinhas e um ponto alto, você vai fazer aqui na sua parte reta, tá bom? Quando chegar aqui na curva, o que que você vai fazer? Eu já vou explicar pra vocês, pra vocês não, né, a gente não ter que tá repetindo. Chegou aqui na parte da curva, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pular, fazer a diminuição. Na carreira anterior, nós estávamos com três, aí agora, nessa carreira, nós iremos ficar com dois. Aí, você vai fazer os dois primeiro aqui, tá vendo? Porque a diminuição tá aqui pra este lado. E aqui, a parte de fora continua reta. Aí, você vai fazer dois, duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas e vai voltar a fazer aqui. Pula o primeiro e faz os dois últimos aqui, fazendo a diminuição. Lembrando aqui, na carreira anterior, você ficou com dois. Nessa que nós acabamos de fazer, nós estamos com três casinhas. E nessa que nós iremos começar agora, nós iremos ficar com quatro casinhas. E dois pontos altos aqui em cada motivo. Nos seis motivos. Respeitando o lado correto da diminuição. Chegou aqui, você vai fazer a parte reta também. Tá bom? Vai fazer aqui, ponto grade e cima de ponto grade. Tá? É duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Aí, encerrou esta carreira, eu volto com vocês para darmos continuidade. Que também é super fácil a próxima carreira também. Então, vamos lá. Prontinho. Terminei. Respeitei aqui as diminuições, tá vendo? Fazendo a diminuição do mesmo lado que nós fizemos a carreira anterior. Agora, o que você vai fazer? Você vai levantar três correntinhas, que equivale ao seu primeiro ponto alto. Vai virar o seu trabalho, vai fazer duas correntinhas, vai laçar a sua agulha e fazer um ponto alto no próximo ponto. Você vai fazer este processo aqui todinho na segunda. Eu vou repetir. Duas correntinhas e pontos altos. Outra correntinha e um ponto alto. Ponto alto e cima de ponto alto. Até chegar aqui na sua curva. Quando chegar aqui na sua curva, o que você vai fazer? Você vai fazer um ponto alto só. Vai continuar a diminuição. Tá vendo? E a diminuição ainda irá respeitar o lado dela. Tá certo? Não é porque é um ponto só que eu vou fazer em qualquer lugar. Vou fazer no mesmo lado corretinho. Que não é que é no primeiro ponto. Por quê? Porque a minha parte rega tem que ficar retinha. E aqui você tinha uma, duas, três, quatro. Você vai ficar com cinco casinhas. Vai fazer um ponto aqui, duas correntinhas e um ponto alto. 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 Duas correntinhas. Vai fazer o primeiro ponto. Porque a diminuição está deste lado e não deste. Então, você não vai pular o primeiro. Você vai pular o último. Segundo. Tá bom? Aí, vai fazendo isso certinho aqui na sua curva todinha. Quando chegar aqui no último motivo, você vai pular o primeiro ponto. Tá vendo? Sempre aqui você vai pular o último. Tá vendo? Vai fazer o primeiro e não vai fazer o segundo. Aqui você já vai fazer... Não vai fazer o segundo. Não vai fazer o primeiro e vai fazer o último. Passou a parte reta, continua reta. Terminou a sua curva. Aqui você vai fazer igualzinho. Ponto grade. Duas correntinhas e um ponto alto. Um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Tá certo? Então, esta carreira é desta maneira. Vou fazer esta carreira e volto com vocês para fazermos a última carreira que antecede o nosso barradinho. Então, vamos lá. Voltei. Então, vamos agora fazer a nossa carreira que antecede o nosso ponto alto. Ó. Vocês viram que aqui na parte reta nós fizemos a parte grade, né? E aqui nós fizemos aqui esse pontinho que se chama coméia de abelha. Olha só. Tá vendo? O ponto alto é na correntinha. Não é no ponto alto. Tá bom? E a diminuição continuou fazendo aonde estava o tamanho certo. Eu segui e respeitei a minha diminuição. Então, agora você vai fazer três correntinhas. Vai virar o seu trabalho. Tá vendo esse espaço onde eu tenho duas correntinhas? Você vai fazer um ponto alto. Vai laçar sua agulha e vai fazer outro ponto alto no mesmo espaço. Um ponto alto no próximo ponto alto. Aonde eu tenho duas correntinhas, será dois pontos altos. E aonde eu tenho apenas um ponto alto, será um ponto alto. Então, essa carreira todinha, meus amores, serão assim. Você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. E aonde temos duas correntinhas, será dois pontos altos. Então, essa parte vai ser aqui na parte reta, na curva e ali do outro lado. Tá ok? Aí, aqui eu já vou... E no meu caso, eu vou cortar o meu barbante e vou vir com o fio cru. Mas aí, se você quiser continuar com a mesma cor, pode continuar. Fica ao seu critério. Tá certo? Vou terminar aqui e volto com vocês. Vocês entenderam, né? Aonde nós temos ponto alto, é ponto alto. Aonde nós temos duas correntinhas, será dois pontos altos. Ok? Então, vamos lá? Vamos crochetar? Prontinho. Já voltei. Já finalizei aqui a minha carreira. Tá? Já cortei aqui o meu barbante. Agora, nós vamos fazer uma carreira em volta dela todinha de ponto baixo. Que é bem simples. Eu vou começar aqui na parte de baixo. Tá? Pra vocês entenderem bem. Porque na outra parte não precisa tanta explicação. Então, aqui, eu vou colocar um ponto baixo aqui logo no primeiro ponto. Vou trabalhar aqui primeiro essa parte reta aqui. Aí, aqui nesse ponto alto, eu vou fazer mais dois pontos baixos. Um e dois. Tá bom? Se você quiser que amarrar a sua correntinha, subir duas correntinhas que equivale a um ponto alto, tá? Fique com ponto baixo, fica ao seu critério. Aí, tá vendo essa próxima carreira aqui? E aqui, aqui nesse espaço, eu vou colocar dois pontos baixos. Um, dois. No próximo, de novo. Um e dois. No próximo, de novo. Um e dois. E assim, nós vamos fazendo até terminar aqui a nossa parte aqui reta. Onde nós temos aqui esse ponto alto, ou três correntinhas, vai ser dois pontos baixos. Um, dois. Um, dois. Ah, lembrando pra fazermos do lado direito do nosso trabalho. Ah, onde eu largo o direito, Leila? Aqui, eu confirmo, eu faço assim. Pra ter o lado direito. Que não foi carreira de ir e volta. Tá vendo essa última carreira aqui de ponto alto? Eu pego o direito dela. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. É só fazendo. Encarre espacinho, dois pontos baixos. Encarre espacinho, dois pontos baixos. Você vai fazer isso aqui, até terminar aqui. Quando chegar aqui, você vai colocar dois pontos. Aqui nesse último aqui, você não vai colocar apenas dois. Você vai colocar três pontos baixos. Tá bom? Aí, aqui em cada pontinho alto, você vai dar a volta no seu trabalho todinho. Ó, aqui todinho, nele, de ponto baixo. E vai finalizar aqui, nesta carreira, que finaliza aqui, com ponto baixíssimo. Aí, eu volto com vocês. Não tem segredo. É um ponto baixo para cada ponto alto. Só isso. Tá bom? E aqui, são dois pontos baixos em cada espacinho. Tá ok? Então, vamos lá? Prontinho. Já encerramos aqui a nossa carreira com ponto baixo. Agora, aqui, você vai subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vai fazer agora mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai laçar a sua agulha, e no mesmo local, você vai fazer um ponto alto. Vai pular um, dois, vai até o terceiro, e vai fazer um ponto baixo. Feito isso, você vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vai pular um, dois, vai até o terceiro, e vai fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, vai até o terceiro, e vai fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, vai até o terceiro, e vai fazer um ponto baixo. Vai laçar a sua agulha, agora você tem três argolinhas aqui de três correntinhas. Feito isso, você vai laçar a sua agulha, vai laçar a sua agulha, vai pular um, dois, vai no terceiro e vai fazer um ponto alto. Feito isso, você vai subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai laçar a sua agulha e vai fazer um ponto alto no mesmo local. Vai vir até aqui, um, dois, vai no terceiro e vai fazer um ponto baixo. Ficando assim. Aí, você vai fazer uma, duas, três correntinhas. Vai pular um, dois, vai no terceiro e faça um ponto baixo. De novo, uma, duas, três correntinhas. Aí, você vai pular um, dois, vai no terceiro e faça um ponto baixo. Novamente. Um, dois, três correntinhas. Vai um, dois, vai no terceiro e vai fazer um ponto baixo. Fiquei novamente com três argolinhas. Aí, aqui, eu laço a minha agulha, vou pular um, dois, vou no terceiro e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço a minha agulha e no mesmo local, eu faço outro ponto alto. Aí, pulo um, dois, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Aí, eu subo uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Só que aqui, eu preciso ter um ver aqui também. Então, aqui, você vai fazer uma, duas, três correntinhas na terceira argolinha e você não vai pular dois pontos. Você vai pular apenas um, ó. Só um minutinho. Agora, aqui, eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui, nós vamos fazer um ajuste pra dar certinho aqui. Então, aqui, eu não vou pular um ponto, não vou pular dois, vou pular apenas um. Aí, eu subo de novo, uma, duas, três correntinhas, pulo apenas um e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo apenas um e faço um ponto baixo. Laço a minha agulha, pulo um, dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No mesmo local, eu faço um ponto alto. Aí, aqui, eu não vou pular dois pontos, eu vou pular apenas um. E faço um ponto baixo. Aí, aqui, eu subo uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Estou, novamente, com três argolinhas. Laço a minha agulha, pulo um, dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço a minha agulha e no mesmo local, eu faço um ponto alto. Pulo um, dois e no terceiro eu faço um ponto baixo. Você vai fazer esse processo aqui, das três argolinhas e esse V grandão aqui, que a gente pula dois pontos, faz um ponto alto, cinco correntinhas e um ponto alto no mesmo local. E depois, a gente pula dois e faz um ponto baixo. E as três argolinhas e três correntinhas pulando dois pontos. Você vai fazer esse processo aqui, que nós fizemos aqui, né? Aqui embaixo, sendo um ajuste aqui. Aí, você vai fazer esse processo que nós fizemos aqui, por toda a sua volta da sua capa, tá bom? Até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu retomo com vocês, pra darmos continuidade na próxima carreira. Lembrando que aqui, tem que terminar com três, aqui, ó. As três correntinhas tem que terminar aqui, no máximo, tá bom? Porque aí, você vai vir aqui e vai prender com um ponto baixíssimo, encerrando a sua carreira, tá bom? Se não der, você vai fazendo um ajuste, igual nós fizemos o ajuste aqui, tá bom? Você precisa diminuir o tanco de ponto baixo que você vai pular na carreira anterior. Vou fazer aqui a minha volta todinha e volto com vocês. Voltamos, meus amores, aqui. Lembra que eu falei pra vocês que talvez teria que fazer uma adaptação aqui? Olha, na última, nos últimos aqui, desenho, eu pulei apenas uma correntinha, tá vendo? Uma correntinha, até que no nosso Vzinho, eu pulei apenas uma correntinha. Pra dar o ajuste certinho. Aí, pra dar aqui, aí, aqui, eu finalizei, ó, com um ponto. Deixa eu desmanchar aqui pra vocês verem. Finalizei aqui com um ponto baixo. Aí, eu vim aqui na terceira correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E prendi com um ponto baixíssimo, tá bom? Então, é só você fazer o seu ajuste aí, que dá certinho, tá? Dá, faz aí, ou se eu, eu fiz aqui no final, mas você pode também fazer aqui no meio também. Onde você quiser fazer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos subir, entrar aqui com um ponto baixíssimo no nosso V. E vamos subir três correntinhas. Vamos laçar nossa agulha, e aqui dentro, vamos fazer nove pontos altos. Contando com as três correntinhas, tá? Então, ou seja, três correntinhas, mais oito pontos altos. Então, vamos lá. Deixa eu ver quantos que eu já tenho. Contando com as três correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Falta um, nove. Muito bem. Vou aqui nesse primeiro, essa primeira argolinha, e vou fazer um ponto baixo. Ficando assim. Subo três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou para a próxima argolinha, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou para a próxima argolinha, e faço um ponto baixo. Laço a minha agulha, cheguei aqui no meu V. Vou fazer aqui, novamente, dentro dele, nove pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Muito bem. Vou aqui nesse próximo espaço, e prendo com um ponto baixo. Na argolinha, né? Então, você vai fazer esse processo, até terminar aqui a sua carreira. Quando terminar aqui com um ponto baixo, você vai finalizar aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Lembrando, na carreira anterior, nós tínhamos três argolas de três correntinhas. Agora, nós ficaremos com duas argolas de três correntinhas. E aonde nós temos o nosso V com cinco correntinhas, nós iremos... Então, você vai fazer os nove pontos altos. Aí, terminou os nove pontos altos, sem correntinha nenhuma, prenda na primeira argolinha com um ponto baixo. Faça três correntinhas e um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo. Chegou no V novamente, nove pontos altos. Então, você vai fazer esse procedimento aqui que nós acabamos de fazer por toda a sua volta. Quando terminar, eu venho com vocês fazer a última carreira do nosso barradinho, para dar sequência à nossa redinha na parte da traseira da nossa tampa. Então, vamos lá? Voltei, já encerrei toda aqui a nossa carreira. Tá vendo? Não esquecer que assim que você terminar o seu ponto baixo aqui, você tem que finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, ok? Aí, você vai subir três correntinhas, que vale o seu primeiro ponto alto, vai subir mais três, e vai voltar aqui na terceira e vai fazer um ponto baixo para fazer o seu primeiro picô. Ficando assim. Laça a sua agulha, vá para o próximo ponto e faça um ponto alto. Suba agora três correntinhas e faça o seu picô. Lembrando que eu vou deixar o link da aula deste picô, desse ponto picô, do jeito que eu faço, do jeito tradicional na descrição do vídeo. Vá para o próximo ponto, suba uma, duas, três, e faça o seu picô. De novo, um ponto alto, uma, duas, três, e faça o seu picô. Novamente, um ponto alto, uma, duas, três, e faça o seu picô. Novamente, um ponto alto, uma, duas, três, e faça o seu picô. De novo, um ponto alto no ponto alto seguinte, né? Uma, duas, três correntinhas e faça o seu picô. Laça a sua agulha, vá para o próximo ponto alto e faça um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e fazemos o nosso picô. Laça a sua agulha e faça o último ponto alto. Feito o último ponto alto, vá na próxima argolinha e faça um ponto baixo. Você vai ficar com nove pontos altos e oito picô. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito picôs, porque o último nós não vamos fazer picô. Terminou aqui e fez o ponto baixo, suba uma, duas, três correntinhas. Vá para a próxima argolinha e prenda com um ponto baixo. Laça a sua agulha e vamos trabalhar do mesmo modo, agora, no próximo conjuntinho de nove pontos altos. Aí, você vai fazer um ponto alto para cada ponto. Subir três correntinhas e fazer o seu picô. Exceto o último ponto alto, que no último ponto alto nós não fazemos picô, ok? Então, você vai fazer esse procedimento por toda a sua volta. Aí, fazer os nove pontos, fazer um picô em cada um dos oito primeiros. Terminou, faça o último ponto normal, sem picô. Faça um ponto baixo na primeira argolinha, suba três correntinhas e faça um ponto baixo. Na primeira carreira, nós ficamos com três argolinhas. Na segunda carreira, nós ficamos com duas argolinhas. E agora, nessa última carreira, nós iremos ficar apenas com uma argolinha, ok? Então, tô aqui, né? Aí, eu vou terminar aqui todos os meus pontos. Fazer um ponto baixo aqui, três correntinhas, um ponto baixo aqui. E voltar a repetir aqui a mesma coisa nesse conjuntinho de nove pontos. Terminou aqui, encerrou a sua carreira aqui com um ponto baixo. Você vem aqui na terceira correntinha e prenda com um ponto baixíssimo. Corte o seu barbante e já vamos fazer a parte de trás, o encosto da nossa capinha para o vaso sanitário. Então, não tem segredo. Vamos embora? Vamos crochetar? Prontinho. Já voltei aqui, já fiz toda aqui a minha, a volta do meu, na minha tampinha, tá? Na minha tampa do vaso. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho pelo avesso. Eu já toquei com o meu barbante cru. Vou continuar com o cru. Aí, o que você vai fazer? Se você quiser começar como eu, vamos juntos. Se você não quiser, você vai smarrar o seu barbante no lugar que eu vou indicar agora e vai subir três correntinhas. Ó, você vai contar uma, duas, três. Na terceira casinha aqui. Tá vendo? Aí, você vai subir reto aqui e bem aqui nesse pontinho baixo desse V, que deu aqui no meu. Você vai fazer um ponto alto aqui, tá bom? Se você quiser amarrar o barbante, você pode amarrar e subir três correntinhas. Ou fazer um ponto baixo e fazer duas correntinhas, ok? Aí, você fez o ponto alto aqui. Bem na carreirinha de ponto baixo, tá vendo? Aí, você vai fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Muito bem. Laça a sua agulha. Aí, nós vamos contar, ó, depois do ponto que nós fizemos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No sétimo, nós vamos fazer um ponto alto. Aí, nós vamos fazer de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aí, nós vamos contar sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No sétimo, eu faço meu ponto alto. E assim, você vai fazendo até atingir o outro lado no mesmo tamanho. Tá vendo? Nós estamos aqui, ó. Aí, você... Aqui, nós contamos o quê? Uma, duas, três. Aí, subimos bem no pontinho alto. A mesma coisa, você vai contar aqui. Uma, duas, três. Tá vendo esse ponto alto aqui? Então, você vai até aqui, neste ponto baixo. Você pode até marcar, se você quiser. Tá bom? Eu vou pegar um barbante e já vou marcar pra vocês. Ó, pedacinho de nada. Só deu uma cor diferente. Eu vou vir fazendo até aqui. Deixa eu pegar aqui, assim. Até aqui, eu vou vir fazendo aquele processo que eu falei, acabei de falar com vocês. Põe assim, ó. Depois, você pode tirar facinho. Tá bom? Pedacinho de nada. Só pra dar um toquezinho, se você tiver o alfinete, pode colocar. Aí, você vai fazer, de novo aqui, oito correntinhas, pular sete pontos baixos aqui da base. E no sétimo, fazer um ponto alto. Oito correntinhas, pula sete, e faz um ponto alto no sétimo ponto. Tá? Aí, você vai fazer isso por toda a sua volta, até chegar aqui, onde nós colocamos a nossa marcação. Com um, dois, três, bem no pontinho alto. A mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Cadê? Aqui no início. Tá vendo? Pulamos um, dois, três. E bem no ponto alto, fizemos o nosso primeiro ponto alto. Tá bom? Vou fazer aqui toda a minha volta, e volto com vocês. Prontinho, meninas e meninas. Voltei aqui com vocês. Ó, já fiz. Deu certinho. Tá vendo? Ó. Certinho. Agora, você vai subir três correntinhas, que equivale ao seu primeiro ponto alto. E aqui, nós fizemos oito correntinhas, né? Agora, nós vamos fazer sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Laça a sua agulha, e no próximo ponto alto, faça um ponto alto. De novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Laça a sua agulha, e no próximo ponto alto, faça novamente um ponto alto. Então, você vai fazer esse processo até o final da sua carreira. Quando chegar aqui, você vai fazer o último ponto alto. Aí, eu vou dar já as diretrizes pra você fazer... Todas as demais carreiras, tá ok? Aqui, nós estamos fazendo com sete, certo? Aí, você vai fazer depois seis, cinco, quatro, três, dois, e um. Quando chegar na... Quando tiver apenas uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha... Esta carreira, você vai fazer duas vezes, ok? Vai fazer duas vezes ela. Aí, eu volto aqui com vocês. Então, é simples. Você vai fazer... Agora, nós temos oito. Aí, você fez aqui sete comigo, e depois você vai fazer seis, cinco, quatro, três, dois, um. E quando chegar na um, você vai repetir, tá bom? Sempre. É... Oito correntinhas, um ponto alto. Oito correntinhas, um ponto alto. Agora, essa carreira. Sete correntinhas, um ponto alto. Sete correntinhas, um ponto alto. Sete correntinhas, um ponto alto. Chegou na outra, na próxima. Aí, você vai subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vai fazer mais seis. Aí, seis correntinhas, um ponto alto. Seis correntinhas, um ponto alto. Seis correntinhas, um ponto alto. E assim, você vai fazendo sucessivamente, até completar apenas um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. Quando chegar a um ponto alto e uma correntinha, você vai repetir essa carreira duas vezes. Vai fazer... Vai ter duas carreiras com um ponto alto e uma correntinha. Aí, nós retomamos aqui. Então, vamos lá? Prontinho, meninos e meninas. Voltei, ó. Já fiz todas aqui as minhas carreiras. Essa de uma correntinha apenas, eu fiz duas carreiras. Tá vendo? Fiz essa e essa. Agora, eu vou subir três correntinhas. Virar o meu trabalho. E vou fazer um ponto alto no próximo ponto alto. Laçar minha agulha em um ponto alto no próximo ponto alto. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto, sem colocar correntinha entre eles. Ó, um ponto alto para cada ponto alto, sem correntinhas. Até o final. Voltei. Terminei aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto. Aí, agora que eu viro o meu trabalho. Venho aqui, neste primeiro ponto alto aqui, ó. E vou fechar nessas três correntinhas que nós começamos, né? Fechar com ponto baixíssimo. Aí, dou mais um ponto baixíssimo. Pego minha tesoura. Corto meu bargante. Puxo bem, que depois eu vou fazer meu arremate. Agora, que nós vamos trabalhar aqui na volta, aqui, nessa parte aqui, para fazer o acabamento bem bonitinho. Bem bonito, né? Bem bonitinho, bem bonito. Eu dou a laça daqui assim na minha agulha, tá? Prontinho. Aí, eu vou vir aqui, ó. Bem neste ponto baixo aqui. E vou fazer um ponto baixo. Vendo bem aqui onde nós começamos. Aí, eu já vou pegando esse barbante aqui e já vou cobrindo ele. Aí, aqui, eu vou fazer outro ponto baixo. E mais um ponto baixo aqui. Vou para o próximo espaço e vou fazer dois pontos baixos. Certo? Aqui, como aqui no começo eu coloquei apenas dois pontos baixos. Aqui, eu vou colocar três. Aqui no próximo, eu também vou colocar três pontos baixos. Um, dois, e três. No próximo, um, dois, e três. E no próximo também. Um, dois, e três. No próximo, um, dois, e três. Aqui no próximo, um, dois, e três. E nós vamos indo. No próximo, um, dois, e três. Aqui, um, dois, e três. Nesse próximo espaço, a mesma coisa. Um, dois, e três. Aqui onde nós temos a separação de um com o outro aqui, de onde nós emendamos aqui, finalizamos. Aqui, você vai pôr apenas um ponto baixo. Certo? Aí, aqui, você vai voltar a fazer a três pontos baixos. Dois, e três. Tá bom? Você vai fazer isso de três pontos baixos aqui tudinho. Quando chegar aqui no último, você vai colocar um ponto baixo aqui bem no início. E vai finalizar a sua carreira cortando o seu barbante. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no meio, e já volto colocando aqui a capinha, mostrando pra vocês como que ela fica na tampa para o vaso sanitário. Então, vamos lá? Prontinho, meninos e meninas. Voltei aqui, ó. Finalizei já. Já cortei meu barbante. Já fiz o meu acabamento. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que fica na tampa. Olha que coisinha. Como que fica perfeita e bonita. Tá vendo? Olha como fica perfeitinho aqui no assento. Tá vendo? Aí, você fecha aqui. Como vocês sabem, eu tenho essa tampa aqui pra fazer de amostra, né? Olha só. Aí, eu vou deixar a foca de vocês no banheiro, pra vocês verem como que ficou a nossa tampinha. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Deixa seu comentário aí também. Sugestões de vídeos também. De aulas de vídeo também. E me siga lá no Instagram. Que é arroba Leila Vitrine do Tricô Crochê. E se você fazer qualquer peça pelas nossas videoaulas. Você pode ir lá no Instagram e marcar a hashtag Vitrine do Tricô Crochê. Ou no Facebook e me marcar Leila Matos lá. Que eu vou amar ver a sua pecinha lá. Tá bom? Um grande beijo. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.